Teorias conspiratórias nos videojuegos, onde muitas pessoas caem nessas histórias. Muitas histórias são inventadas aí e muita gente compartilha elas e fala elas como se fossem verdades. E muitos acabam acreditando nessas teorias bizarras que em muitos casos se provam contrárias ou simplesmente não existe nada que prove que aquilo é verdade. Hoje vamos falar disso aqui, vamos falar de teorias bizarríssimas e estranhíssimas dos jogos que muita gente acreditou, muita gente acredita até hoje e a vida tem dessas coisas. Algumas teorias são semi-assustadoras, dignas de uma creepypasta totosa, outras são apenas engraçadas. Então antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e para relembrar vocês que está tendo o sorteio aí do Blasphemous para o Switch e para o PS4, basta você clicar no primeiro link da descrição ali e seguir nos tópicos para você ter mais chances de concorrer. Coloca seu e-mail lá que se você ganhar você vai ser contatado, beleza? Então é muito rápido participar, tá? E vambora para o vídeo. Temos o arcade Polybills. Esse jogo aí era um arcade bem simples, ele era uma máquina toda preta, escrito Polybills, e que era um jogo de nave, né? Que basicamente você ficava com a nave ali e os objetos iam se rodeando na tela e você tinha que ir atirando. Esse jogo ele apareceu em 81 e ele ficou famoso, de acordo com o que algumas pessoas dizem, e entretanto ele foi tirado rápido ali do mercado, tanto que você não tem muita informação sobre esse jogo, são poucas fotos, por exemplo, da sua cabine de arcade que seja original, ele realmente ficou meio ali obscuro, né? Acontece que o Polybills é um jogo meio psicodélico, ele aparece uma série de flashes ali, umas paradas meio loucas, né? Que você olha e você fala que, opa, estão tentando me hipopotizar aqui, o que é isso? E talvez por isso seja um dos motivos que começou as teorias conspiratórias por trás desse jogo. Acontece que dizia que o Polybills, ele criava série de pessoas ali em fila para jogar esse jogo, porque ele se tornou um verdadeiro sucesso, porém muita gente fala que era um experimento do governo americano para deixar as pessoas meio lelé e ao mesmo tempo para coletar dados. Então tinham pessoas que eles falavam que começavam a ter problemas de insônia, pesadelos, um monte de coisa ali relacionada por causa do jogo, que era uma espécie de teste do governo americano para coletar dados das pessoas, ou outros diziam que era simplesmente para poder impedir as pessoas de ficarem viciadas em videogame, dizem que teve um cara que jogava esse jogo e virou ativista antes de jogos, é uma espalhada muito louca. E diziam que de tempo em tempo, agentes lá americanos de preto, assim, de terno preto, iam ali buscar, pegar informações ali, coletar as informações do jogo, né? Esse fato das pessoas de preto ali, muita gente associa isso, porque na época estava tendo alguns problemas com alguns flippers que o FBI estava indo para ver, parece que era problema de fichas, estavam fazendo alguma coisa louca lá, e o FBI foi investigar isso daí, pode ter sido algo que as pessoas associaram, mas não tem nada a ver. E, bem, acontece que o Polybius, ele é uma versão, uma pré-release de um outro jogo chamado Tempest, que se tornou famoso também, um jogo de nave que se tornou famoso. Aí, acontece que, de acordo com os criadores, o Polybius foi retirado porque ele podia causar problemas de epilepsia, e realmente ele é cheio de coisinhas, assim, na tela, uns flashzinhos, que realmente pode deixar algumas pessoas mais sensíveis aí com problemas. Eu acredito que talvez isso tenha dado tudo início aí às teorias bizarras sobre esse jogo, né? Principalmente de gente passando mal. Mas, que não, não tinha nada de governo, ninguém estava coletando dados de ninguém, era apenas uma versão que era para vir de outro jogo, né, que ela foi lançando um pouco antes para teste, e aí ela foi removida. Acabou, não tem nada que prove ao contrário isso, apesar que se fosse um governo americano, provavelmente não teria nada provando ao contrário, porque os caras apagariam tudo. Mas, enfim, é uma teoria. Até que se prove ao contrário. E nós temos de Mario Galaxy 2, que, isso aqui dá medinho, amigo. Existem dois mapas do Mario, um mapa que é o de fogo, inclusive, que se você olhar ali bem para cima do mapa, nas extremidades da montanha, você vai ver uma coisa meio peculiar, né? Umas sombrinhas ali num formato medonho, parecem os bichizinhos ali te dando uma espionada, né? Falando, opa, o que você está fazendo aqui, amigo? Ó, vou puxar o seu pé de noite. E quando você descobre isso aqui, é óbvio que isso aqui é um prato gostoso para fazer uma creepypasta, né? Para os caras espalhar boato. E foi isso que ocorreu. Diziam que eram seres, podia ser alienígena, fantasma, que estavam espionando o jogador durante a jogatina. Isso porque ele aparece em outro mapa também. E aí, né, os caras tiveram a bendita ideia de descobrir o nome daquele objeto que está ali em cima, até que eles descobriram algo que talvez deixe as pessoas mais medo ainda. Isso porque o objeto se chamava Hell Valley Sky Trees, que é basicamente árvores do céu do Vale do Inferno, mano. Ó o nome do bagulho. E aí a galera falou, meu amigo, a Nintendo é do Capiroto. E aí a galera ficou bolada. Eu fico imaginando no setor do inferno, assim, né, o capeta falando, Ei, você, vai entrar naquele jogo lá do Mario para poder pegar o pé da galerinha. Deve funcionar assim. Mas, né, acontece que parece que isso era um tipo de easter egg que eles colocaram no jogo e que a Nintendo, ela já fez com alguns outros jogos o fato dela nomear algumas fases, como fases de fogo mesmo, eles colocarem Hell e representando como se fosse inferno, porque é quente. Porque no Japão é mais comum, né, não é algo considerado tão diabólico que você fala Hell, que é inferno, por causa da questão religiosa lá. Então eles acabam nomeando desta forma, mas eles nomeam os objetos, algo que não fica visível para o jogador, não sei o que, e os caras destrinchem o jogo. E aí acaba que é por isso que está esse nome, porque ele representa ali um mapa que é de fogo inicialmente. Mas a Nintendo nunca falou sobre esses bagulhos, esses objetos loucos aí, mano, na tela, e muita gente acredita que isso daí é coisa vinda do além, mano. É. Pois é. O Capirote sabe programar, cuidado. Não sei qual linguagem de programação que ele faz, mas é louco. Outro jogo que foi algo de muitas teorias foi o jogo Berserk. Esse jogo, ele era um jogo de arcade também, com uns bonequinhos de palitinho, que você podia tirar para várias direções, o que deixava o jogo estritamente interessante, tá? E tinha muita gente que era viciada nesse jogo, inclusive dois jovens aí, que eles eram bem viciados. Um desses jovens, o primeiro jovem, ele conseguiu setar o seu recorde mundial no jogo, que era de 16.660, e se você tirar os números binários, que seria o 0 e 1, daria um level, um recorde ali de 666. Olha, opa, olha o Capirote programador, mano. O cara sabe até número binário, que isso? E acontece que um desses jovens, que tinha o sobrenome de Bukowski, ele jogava, ele foi um dos que colocou esse recorde dele, lá no topo, e acontece que esse jovem, ele morreu de ataque cardíaco. E aí a galera começou a falar que ele, e mais um outro cara, também tinha morrido de ataque cardíaco, porque tinham batido o recorde desse jogo, que era o 666, sem os números binários aí. Isso daí, se tornou uma lenda muito louca, foi meio que uma histeria coletiva na época. Acontece que, sim, esse Bukowski, ele de fato morreu, velho. E parece que realmente ele morreu, depois de ter ido jogar. Mas, ele era um cara que já tinha, problemas de coração, e, acredita-se que pelo fato de ele estar muito emocionado, para conseguir bater aquele recorde dele, ele teve um problema, fora, as coisas que ele consumiu naquele dia, né, de alimento, também corroborou, para ele ter um problema cardíaco. E aí, ele acabou morrendo por causa disso. E você sabe, né, jovem com esse problema, morre quase instantâneo, velho. Muito diferente de idoso. E aí, esse cara faleceu. Porém, um amigo dele, cara, que o pessoal também falou que morreu, inclusive as pessoas falam que morreram da mesma forma, ataque cardíaco. Eu só levo a conclusão de que o diretor, o cara que criou esse jogo, talvez tenha um Death Note, sei lá. Mas, falta que esse outro cara que falou que morreu, que se chamava Jeff Diley, ele não morreu, cara, desse problema. Na verdade, não tem nada que fale, que ele era um amigo de verdade, e que ele tenha morrido, depois de jogar, este jogo. Existe ali um Jeff Diley que faleceu também, que eles procuraram nos obituários, que provavelmente teria a idade aproximada desse cara, mas numa circunstância totalmente diferente, e em tempos diferentes. Então, não. E ainda teve gente que acrescentou uma terceira pessoa, que também teria feito isso, e falecido. E na verdade, não, só passou de uma linda urbana. Realmente, um cara faleceu de problemas de coração, mas não foi devido ao jogo ser amaldiçoado, nem nada do tipo. Muita gente acredita nisso até hoje. E esse jogo, ele foi bem consagrado, mas ele leva essa faminha aí, de ser um jogo maldiçoado, loucão. E só pra finalizar aqui, temos uma teoria mais engraçada, que muita gente acreditou, e muita gente acredita até hoje, que é, se você apertar, ou se ficar segurando B, ou ficar apertando A, quando captura um Pokémon, as chances de aumentar a captura, são maiores. Eu cresci achando isso, muitos cresceram nessa superstição maluca aí, e muitos até hoje, jogando Pokémon, ficam apertando os botões, na esperança de que isso aumente, o capture rate. Não vai aumentar, as chances de você capturar um Pokémon. Isso é totalmente um fakezão, que muita gente acreditou, principalmente naquela época, que as informações eram bem mais difusas, e a galera acreditava nisso, e muitos cresceram acreditando nisso, mas acontece que Pokémon já foi destrinchado. Muita gente já acessou tudo, que tem pra acessar dentro dos arquivos do jogo, e já viram, que não tem nada variável, nem nada no cálculo ali, de você ter a chance, ou não, de capturar um Pokémon, que tenha a pressionar algum botão, de uma forma que interfira isso. Não existe, e isso também acontecia, eu lembro, em Pokémon GO, que se você jogava Pokébola, e você errava, ou sei lá, o Pokémon batia na bola, você clicando na Pokébola, ela voltava, você podia recuperar a Pokébola. Isso é mentira, eu já vi o canal fazer montagem disso, é fake total. Também é outra teoria, que muita gente acreditou por um tempo, duas teorias de Pokémon aí, que não são tão assustadoras, mas são engraçadas, pelo menos. E galera, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, até o próximo vídeo, é nóis, e fui.